em sala de aula. O lançamento da nova farda foi no Centro Municipal de Educação Professor Paulo Freire. Um chip como este é implantado na camiseta do aluno e registra o horário de entrada e de saída da escola. São mais de 20 mil estudantes já cadastrados. Os colégios escolhidos nesta etapa do projeto foram os que têm alto índice de evasão escolar. A gente tem que garantir a matrícula, mas temos responsabilidades também em garantir a permanência desses alunos durante o ano letivo. E também ajuda a combater principalmente a questão do trabalho infantil. Vitória da Conquista é a primeira cidade do Brasil a adotar o uniforme inteligente em rede. São mais de 20 unidades que agora contam com o sistema. E a gente vai explicar para você como é que funciona. A Secretaria de Educação nos cedeu um chip que está aqui dentro dessa carteirinha com o número ali 051. Basta o aluno se aproximar do sensor, um sensor como este aqui que vai ficar na porta da escola, que o número aparece automaticamente na tela e vai ficar registrado na escola e também vai chegar por mensagem no celular do responsável pelo aluno. Dá mais segurança e a garantia para os alunos, para os professores, para os funcionários e para a vida da escola como um todo. Quem gostou da ideia foram as mães. Sinto mais segura sim, graças a Deus, porque é uma coisa maravilhosa que eles fez para a gente, né? Mas ficou a dúvida. Será que o chip sai com a lavagem da farda? Nós temos os laudos emitidos pelo Senai Cimatec, que comprova que nós fizemos inúmeras lavagens por vários métodos. A máquina, a mão, deixamos de molho durante 20 horas o tecido, a etiqueta. Ela foi congelada, ela foi submetida a 300, 400 graus e não apresentaram nenhum problema. Ivonete diz que com este controle se sente mais tranquila. Eu achei maravilhosa, porque a gente identifica, sabe onde a criança está. A gente fica tão preocupada, né, como antes a gente ficava. E hoje a gente fica menos preocupada, né, com a criança, saber que tem um chip que identifica a criança onde está. E agora, para o filho Jonas, nada de faltar à escola. Não falta mais não.